A poluição atmosférica tem aumentado cada vez mais. A qualidade do ar urbano tem causado sérios problemas às condições de vida dos seres vivos. As elevadas concentrações de poluentes das atividades industriais e do processo de descarga da combustão de veículos automotores são algumas das causas da baixa qualidade do ar. Nas grandes cidades, como Porto Alegre, as principais fontes são os veículos automotores. Tanto veículos de passeio quanto de transporte coletivo. Você sabe o que causa a poluição? Um dos principais motivos que eu acredito pela causa da poluição é as emissões de CO2 que estão relacionadas ao nosso padrão não sustentável de produção e consumo. Como a gente está produzindo mais do que o meio ambiente é capaz de pegar de CO2, então está acontecendo toda essa poluição que causa todas as mudanças climáticas que nos afetam. As queimadas nas matas, os lixos tóxicos, tudo assim, enfim, os combustíveis aí mal usados. Nas plantas, os poluentes prejudicam o processo químico. O efeito é direto ou indireto e depende de sua concentração e período de exposição. Há algum projeto para amenizar a situação em Porto Alegre? Atualmente a gente está em parceria com a EPTC realizando a Operação Arpuro, que é uma blitz, onde os veículos a diesel são aferidos. Ou seja, é medida a quantidade, a intensidade de fumaça que eles emitem através do equipamento chamado opacímetro. E esses veículos, se eles estiverem acima do padrão exigido na lei, eles são autuados e tem alguns dias para se adequar. Agora, sobre o projeto biomonitoramento. Bom, esse projeto tem a duração de um ano e o que nós pretendemos? São 12 pontos na cidade, onde nós vamos verificar a poluição desses pontos. Fazer um mapeamento para futuramente, então, a gente propor ações na cidade para minimizar a emissão de poluentes. Um padrão de qualidade do ar define legalmente as concentrações máximas de um componente atmosférico para garantir a proteção da saúde e do bem-estar das pessoas.